Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Rezut e eu tive três obras minhas aprovadas para a escolha de vocês no PNLD 2021, Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Esses livros foram o Dom Pedro I, o Dom Pedro II e o Pássaro de Fogo e outros contos de fadas russos que eu escrevi com a Adriana Moura. Já já o Ministério da Educação vai divulgar o catálogo com todas as obras aprovadas para adoção e as regras e prazos para a escolha dos professores. Esses livros podem ser adotados por todas as escolas públicas ou conveniadas ao programa. Eu estou muito feliz que esses meus três livros agora se juntam ao primeiro livro que eu tive aprovado para adoção pelo PNLD, que foi a biografia da Imperatriz Leopoldina. E eu quero agradecer a todos os professores, a todos os educadores, que nesse seu ofício de educar, eles levam essas novas gerações em direção a um futuro melhor. Meu muito obrigado a todos os professores, a todos os educadores e eu estou muito feliz em poder fazer parte disso tudo junto com vocês. Nós nos vemos nas salas de aula.